Gente, então, oi de novo gente, vamos pro nosso vlogzinho Então, esse vlog aqui é pra mostrar o que eu faço no dia a dia Eu sou bem também Ah, quando nasceu, não sei pra gente, tá? Ai, desculpa Passa pelo shopping, tá tua pé Vai lá em casa Tchau pra parte 4